Olá pessoal, estamos aqui com Elias Wagner hoje na carreta, carreta feita pelo meu amigo Eudes, com esse man top de linha aqui, muito bacana, vamos sair daqui, vamos lá pra, nós estamos aqui em Capim Grosso, nós vamos lá pra Senhor do Bonfim, top de linha aqui, antes disso eu vou falar, vou falar aqui de uma amiga minha aqui, do CD da menina, a Lulinha, o Encantado 3, a Rana de Mara, muito bacana esse CD aqui, da Javeta Carreira, muitas músicas bacanas, eu recomendo, estava curtindo antes esse CD aqui, dando rolê no meu Fusquinha lá, achei muito bacana, muito bacana, músicas novas diferentes, tem muita música boa aqui, tem muita gente boa aqui, da Fernanda, tem muito bacana, então vamos indo aqui com Elias Wagner pessoal, isso daí, vamos colocar novamente ele, Elias Wagner, cantor aqui, bacana, eu fiz o, vamos fazer a manobra aqui, eu fiz o ônibus com ele, e depois que dá mil visualizações no ônibus, a gente faz as carretas né pessoal, eu fiz o ônibus com ele, e depois que dá mil visualizações no ônibus, a gente faz as carretas né pessoal, então vamos saindo daqui de Capim Grosso, aqui do Porto né, aqui é o Porto, vamos fazer show aqui no Porto, aqui ó, está a balsa aí né, que leva os caminhões ali dentro, os carros ali, bacana né, então isso aí, vamos subindo aí, deixa eu tirar uma foto aqui bacana, Elias Wagner, feita pelo meu amigo Eudes, esse, 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 essa carreta aqui viu, essa carreta aqui, meu amigo Eudes, o cavalinho, já pintei ele de vermelho aqui ó né, o cavalinho da Amanda, é muito bonito aí ó, que legal, tem aqui, tem aqui, tem aqui o GPS aqui no laptop aqui, temos aqui o chapéu que a Virginia Lully me deu de presente, ó, tô simulando hein pessoal, ó a cama aí do Carlão aí, ó o som hein, pelo amor de Deus, que som doido hein, olha o som mano, bomber, é só, rádio aí, top de linha aí, o garoto abóbora ali, cabeça de abóbora ali, e o Mike Dyson ali, de segurança, e nós vamos sair aqui, aí aquele eita, tá amanhecendo, sete horas da manhã, sete horas e dezenove, vamos pra outro show aqui né, o tempo não para, nós chega com, nós chegamos com a carreta primeiro, depois o pessoal do ônibus chega né pessoal, simulando né, o pessoal do ônibus chega né, já tá tudo prontinho pra eles começarem a fazer o show, a banda lá, todo mundo lá, Elias Wagner, simulando né pessoal, vambora lá, a viagem ainda um pouco comprida aí pra nós chegamos aí, e até, senhor do Bonfim, vambora, saindo daqui da Bahia, vamos lá, senhor do Bonfim, na Bahia é grande hein, vambora, que bonito, que bonito ficou a carreta, amanhecer no dia, que bacana hein, uma foto aqui amanhecer no dia, isso aí, isso aí, quer ver onde que eu vou entrar, direto, em frente, peraí corpo de bombeiro, eu não vou entrar aí não, rapaz, eita, o corpo de bombeiro entrou mano, cara louco mano, qual o corpo de bombeiro, vamos, desse jeito não dá né, desse jeito, você vai ter que pagar o prejuízo aí, desse jeito, você não vai ter 50%, viu, você não vai ter 50%, viu, de desconto aí, viu, com a gente aqui, viu, vambora, 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 Elias Wagner, pequeno acidente de bombeiro, nenhum ferido, tá tudo ok, continuando em frente aqui, para o senhor do Bonfim, com a nossa carreta top milhinho, o cara não parou, você viu, que filha da mãe, vamos lá colocar outra música, não, ainda estamos, ainda tem um pedaço aqui, embora hein, então é isso aí pessoal, simulando, aqui é outro corpo, outro corpo de bombeiro, acho que deve ter pegado fogo aí na caixa d'água aí, que os caras estão atrás lá, estão indo lá, lá, estão fechando tudo aí, só que pararam também, né, não é assim não, vambora, 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 Elias Wagner, top de vinha, já, então é o seguinte pessoal, todo dia às 7 horas da manhã, já tem um vídeo inédito aqui para vocês, então vocês façam o seguinte, deixem marcadinho aí, vai receber todas as postagens do canal, o canal Costa, entendeu, aí você não vai, vai perder, aqui né, opa, tá, não tá dando para dar a câmera 8 não, é, então você, a volta entrando, eita, vai entrando, vai entrando, eita, vai, vamos, tá me na carreta aqui, então aí, aí você recebe, deixa marcadinho aí, receber todas as postagens do canal, vai no celular, aí deixa marcadinho lá no, o outro lá, ele já ia batendo, tá vindo o outro, tá vindo o outro, tá vindo o outro, tá vindo o outro pra cá, tá vindo o outro, 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 tá vindo o outro lá, os caras estão meio malucos, logo cedo, vamos colocar outra música do Elias Wagner aqui, já deixei aqui reservada aqui, vamos lá, eu tenho medo de me perder, a mulher que amo, oh, eu também, eu também, vamos em frente, entra ali a esquerda, ali na frente, Elias Wagner, então é isso aí, temos outros parceiros que fazem carreta aqui, temos o Jorge Pereira e o, e o outro amigo também, o cara amigo bacana aqui, o Edson Herg, e o Gabriel Iago, todos amigos aqui, Capim Grosso, Alagoinha, 100 metros, isso aí, vamos ligar aqui as luzes aqui, que bacana, tem que tomar cuidado, os caras estão meio malucos hoje, estão entrando com tudo, estão nem pisando no freio, viu, eita, os caras estão meio malucos hoje, depois da eleição, ficaram malucos, estou no mapa aqui pessoal, o mapa chamado Brasil Total, aqui 5.2, é o único mapa que eu tenho no Nordeste aqui, então eu já resolvi fazer no Nordeste, eu já resolvi fazer no RBR lá, mas eu não estava pegando direito lá, então eu resolvi fazer aqui, e já venho com você, então é isso aí, para você que faz os pedidos aí, você que é fã, que quer ver a carreta aí, você pede ônibus, quer ver a carreta, compartilhem bastante aí pessoal, compartilhem aí nas redes sociais aí, e você vai ter a carreta, opa, vamos embora aí, vamos embora aí, Elias Wagner, Elias Wagner, a história dele é muito interessante, diz que ele ficou assim, paraprológico né, no caso que, aquela vacina né, de paralisia infantil, por isso que é bom né, naquele tempo, essa é a história que ele contou, naquele tempo, ele morava na cidade interior aí, e não dava acesso né, então as vacinas iam só naquela cidade, e até, o mês cedo até a tarde né, e ele pegou, foi, tava, ele era pivetinho né, era menino né, acho que tinha 4 anos, 5 anos de idade ali, não sei, 5, 6 anos de idade, aí ele foi, foi pra, pra tomar vacina, ele e o pai dele lá na cidade mais próxima, pegaram carona no caminhão de madeira, caminhão madeireiro né, é uma nossa história de madeira aí desses, e aí quando ele chegou, eles estavam rindo, a carga caiu, carga de madeira, aí eles pararam pra tomar, já era tarde, então eles chegaram atrasados, depois das 6, lá e não tomou a vacina, a história que ele contou né, que eu vi num vídeo aqui, e aí depois que ele, voltaram pra trás, não tomaram a vacina, não tinha, não ficava lá a vacina na cidade, lá não tinha nem geladeira, direito né, naquela época né, então, ele pegou e, tomaram, aí ele passou uns tempos aí, uns dias né, um mês assim, aí, uns meses aí, começou ele, ele tropeçado, ele estava na roça lá, é, capinando né, começou a tropeçar muito, cair né, entendeu, sentir força na perna, aí foram ver, aí ele começou a ficando com febre, aquela febre e tal né, e foram ver, era paralisia infantil né, não tinha tomado, por causa do acidente que aconteceu no, no caminhão né, não deu tempo de chegar lá, você viu né, é, graças a Deus, ele superou, está aí, forte e firme aí com a sua música, aí o seu sucesso, o Via Vagre, cantou com o Amado Batista aqui, que é muito legal, a música que ele canta com o Amado Batista, eu tenho no ônibus lá, a música que ele canta com o Amado Batista, então, é isso aí, vamos colocar mais uma música, do Elias Wagner, que eu deixei aqui separadinha, para vocês aqui, essa daqui ó, tudo e nada, tudo e nada, vamos lá, vamos lá, segura aí tio, segura aí, que o bicho sai, vamos entrar aqui a direita, aqui ó, Senhor do Bom Fim, Alagoinha, Aracaju, para direto, não entrar nessa alça de acesso, então, essa história aí, entendeu, que eu vi, eu vi a história, acho que foi na televisão, entendeu, não sei onde foi, ou se foi no YouTube, quando eu estava procurando alguma coisa, que fizeram pedido, né, do ônibus, que eu não conhecia, aí eu vou dar uma pesquisadinha, e aí eu fiquei sabendo essa história, a história é muito triste, né, mas, alerta, né, pessoal, não deixe de vacinar as crianças, viu, essa doença aí é fogo, viu, marca para o resto da vida, também que ele superou, está bem, né, está, está com a sua, seu sucesso aí, cantando bem, aí e tal, legal, e as vagas, canta muito, é isso aí, vamos lá, na câmera 8, hoje já passou uns 10 caminhão de gás aqui, os caras não deixam aí eu fazer meu vídeo em paz, mas tá tudo bem, cada um tem que ganhar seu pão, né, e as vagas, que bacana, hein, vamos embora, esse manto top de linha, lindo, 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 lindo de viver, vambora aí, Carreta de Ligas Várias, o conhecimento nos ares, vamos lá para os prédios, é, Senhor do Bonfim, o fato de eu não ser como muitos, de não pensar como muitos, é a cadeia de paz, vamos lá, vamos aqui, estamos chegando, hein, mais um pouquinho, cima do top de linha, isso aí, abraço pessoal da terceiro turno, cargas e ação terceiro turno, empresa virtual do meu amigo Felipe Lopes, que mora lá em Rio de Janeiro, Senhor do Bonfim, Juazeiro, lá direto, vai aí, então, é, ele, ele tem essa empresa virtual, nós todos participando lá, viu pessoal, eu, eu deixo sempre na descrição aí, se alguém quiser participar lá do nosso grupo, lá, é só chegar junto, viu, já bem-vindo, Senhor do Bonfim, Juazeiro, vamos embora, vamos lá da ponte, que bacana, e ele, as paredes de um quarto, viu, anonimado, tá aí, vamos embora, White Martins, tá aí, Senhor do Bonfim, Petrolina, legal, música triste e mais bacana, E aí, vamos embora, e as vagas, né, com as virtudes e os defeitos, que ele não conhecia, então, quando você for fazer o pedido lá, por favor, deixa lá o like, lá, né, o like não, o link, pessoal, o like é outra coisa, o link, pra mim, saber a banda que você tá pedindo, o cantor, e a época, né, que você vai pedindo, porque às vezes tem cantor que já trocou de banda, já tá em outra, aí você me deixa lá o link, o link é aquele interesse, né, que você vê lá no YouTube, lá, você copia lá, você copia e cola lá no nosso canal, lá, nos seus comentários, lá, que aí dá tudo certinho, isso daí, vamos lá, pô, outra música aqui do, opa, segura aí, calão, segura aqui, deixa eu ver aqui, essa outra aqui, tem mais uma aqui, bacana, ela vai voltar, vamos embora, mais uma aqui, opa, segura, calão, segura no alicate, por hora que eu vou lá buscar uma música, o bicho, parece uma cobra, aqui, a carreta, eu busco lá direto, né, pessoal, tô buscando direto aqui, não aguento mais, a chuva que cai, não me deixa aí, tá aí, tamo chegando aqui, é, senhor do bom fim, viagem um pouquinho longa, né, tamo chegando, eu fiquei aqui, pesadão, carretona, hein, santo, mamã, top de linha, ó, bancão vermelho, verdadeira boate aqui, luz roxa, hein, senhor do bom fim, a mil metros, a um quilômetro, pessoal, é isso aí, tamo entrando aí, já, a seta, né, então, é isso aí, se inscreva no canal, deixa tudo marcadinho lá, cadê céu, mais de nove mil, mais de um milhão, eita, peraí, bolou tudo aqui, tava pensando aqui na entrada, mais de dez mil e quinhentas mil pessoas, é, mil pessoas que já entraram no nosso canal, e, sejam tão inscritos, né, no nosso canal, nossos amigos, né, e também quero, agradecer também a, tá chegando a três milhões de pessoas aí, já, já visitou nosso canal aí, pra dar uma olhadinha no vídeo nosso aí, pra descer a todos, né, estamos chegando aí, ó, senhor do bom fim, entrando aqui, direto vai pra Claseiro, Bahia, Petrolina, né, vamos subir aqui, ó, aí, vamos entrar aqui dentro, pra fazer a manobra aqui, aí, ae, laptop com GPS, tá chique na última, chique na última, cai aqui à direita, que legal, estamos chegando, estamos chegando, contínua o som do Elias, vai, tá pessoal, é fácil, deixou lá o link, você vai me ajudar e muito, viu, e aí, fica mais fácil pra mim, pra mim, achar o cantor que você gosta, né, que você, pode acostumar, que é fácil pra todo mundo, tá aí, deixa eu ver aqui, eu não vou parar, acho que é ali na frente, eu vou ficar, hein, deixa eu ver aonde que é, eu vou ficar, acho que eu vou ficar por ali mesmo, aqui, nessa empresa, aqui, ela vai voltar, eu sei, como dois meses, eu vou ficar na fazenda, aqui, pessoal, hoje eu vou ficar aqui na fazenda, tem um pessoal da salinha, aí, vai ter show aqui, né, show na fazenda, hoje, aqui, vai ter um show country, country, eita, não tem o que, fazer a manobrinha, aqui, né, a gente, terminar o nosso vídeo, né, deixar ali a ponta de bala, que hoje vai ter show aqui na fazenda, vamos montar o show aqui, é, o pessoal aqui é chique, segura aí, já trouxe o, essa assadia já trouxe o churrasco aí, mano, é, essa assadia, é churrasco assadia, mano, eita, tem que gostar ali, vamos lá, vamos aqui pra frente, deixa eu ligar as, as luzes aqui, vou colocar mais um pouquinho da música do, do Elias aqui, pra gente, pra gente terminar, pra gente terminar o nosso vídeo aqui, né, e até virar mania, tá aí, vamos estacionar aqui, ali, ali, aquela, aquela cana ali, é pra garapa que nós vamos fazer aqui, hein, nada, é, que lá vai morrer, vai fazer pinga na hora aqui, ó, pinga na hora não dá, né, eita, ferro, então, estamos aí, vamos ficar por aqui, agradecendo a todos vocês aí, muito bacana aí, a viagem foi legal, tem os nossos eventinhos aí, mas isso aí é, é natural, aqui é o nosso simulador, agradecendo a todos vocês, compartilhem, se inscrevam no canal, abraço a todos, e não deixe de dar uma olhadinha lá no CD da Virginia Lully, muito encantado, que boa demais essa música aqui, é isso, é amiga aqui no canal, já tenho vários, vídeos, e até, você procura aqui, tem um vídeo da Carreta da Lully, Virginia Lully, isso daí, do Beto Carreiro, também, temos, temos vídeo aqui, você já vai conhecendo agora aí, vídeo com carreta que eu fiz simulado aqui, tipo esse aqui, com a carreta rosa dela, bacana, gente finíssima, senão não estaria falando, por isso aí, isso daí, ficando por aqui, muito obrigado, fiquem todos com Deus, Elias Wagner, abraço, fui!